Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo meus amigos ralezeiros, uma semana abençoada em nome de Jesus pra cada um de vocês que estão me assistindo aí. E é o seguinte, senhoras e senhores, primeiro o Ralea News da semana já começa polêmico aí, porque eu vou falar pra vocês. Mas o Aaron Greenberg colocou a parada na mesa, porque a gente, pra evitar palavras aqui, e falou que não vai pedir desculpa pra Sony não, viu? Pro Playstation 5 mais precisamente. A gente vai falar também nesse Ralea News, galera, sobre os lançamentos da semana. Tem um jogo muito aguardado por mim chegando e acredito por vários de vocês também. Queria pedir aquela moral gigante, cara, me ajuda a bater 500 likes nesse vídeo. É com isso que vocês estão ajudando aí o canal do Blog Ralea a crescer, tá? Então, ó, clica no joinha aqui nesse instante e clica em inscrever-se pra você ficar ligado sempre das notícias e no mundo do Xbox. Bora pra notícia aí! É, galera, a parada esquentou, viu? O Aaron Greenberg não vai pedir desculpas por Starfield não ter vindo ao Playstation 5. O executivo da Bethesda, o Pete Hines, e o membro da equipe de marketing do Xbox, Aaron Greenberg, participaram de um podcast onde comentaram os últimos anúncios que o Xbox lançou. A conferência Xbox Bethesda foi de longe a mais forte e divertida da E3 de 2021. Como prometido, os jogos se tornaram os principais protagonistas. E durante os quase 90 minutos que o evento durou, as duas empresas anunciaram grandes títulos pro Xbox Game Pass. E o Starfield foi um dos mais importantes, mas ainda foi a exclusividade do Xbox que foi confirmada durante a E3 de 2021, inclusive exclusividade essa que gerou uma grande controvérsia nas redes sociais. Após o anúncio da exclusividade de Starfield no Xbox, o Hines expressou sua opinião sobre o usuário, para os usuários, né, do Playstation 5. O executivo comentou que ele entendeu perfeitamente a frustração dos jogadores do Playstation 5. Que, no final das contas, não vão poder jogar o Starfield no Playstation 5, mas mesmo assim ele vai continuar desfrutando os jogos que a Sony lançaram no Playstation 5. Já o Aaron Greenberg, grande Aaron, cara, que eu tive a oportunidade de conhecer, de bater um papo e conversa até hoje pelo Instagram, o Aaron Greenberg não pediu desculpas por Starfield não ter vindo ao Playstation 5. Comendando a situação ao lado do Greenberg, o Hines mencionou que ele tirou o dia de folga do Twitter, depois do que aconteceu. No entanto, o Aaron Greenberg aproveitou a oportunidade para esclarecer que não pede desculpas, provavelmente referindo-se à exclusividade de Starfield no Xbox, exclusividade pela qual alguns usuários entenderam que a Microsoft deve se desculpar. Galera, na moral, eu acho que não tem que se desculpar coisa nenhuma não. Isso é a minha opinião e você aí do outro lado, eu quero que nesse exato momento, todo mundo que está assistindo, deixe nos comentários a opinião de vocês. A Sony pediu desculpa ao Xbox aí quando deixou exclusivo o Final Fantasy VII Remake, quando começou a separar os modos lá do Call of Duty, que eu nem lembro o nome, não sei se é invasão, como é que chama, enfim. Eles pediram desculpa? Cara, mercado é isso mesmo, o mais esperto ganha, o quem tem mais pala na agulha vai levar também, e exclusividade funciona desse jeito. E eu falo pra vocês o que eu venho falando desde o começo do ano, no Xbox vai valer muito, mas muito a pena a partir do meio do ano, já vale, né, claro, mas vai valer mais a pena ainda ser dono de um Xbox com a quantidade de jogos que está chegando, principalmente Day One no Xbox Game Pass. Então parem e pense na hora de você adquirir o console de vocês. Bato na tecla aqui todos os dias. Quem comprar o Xbox Series X ou S, manda foto pra mim lá no Instagram, blog, ralé, aproveita e já vai me seguindo aí, e vai falando que eu vou te repostar, tá bom? Mas antes eu tenho uma parada pra te falar, muito importante. Senhoras e senhores, não sei se você sabe, todo mês eu tô sorteando um prêmio muito top. Mês passado você é um headset, esse mês vai ser um headset gamer de novo que a galera pediu, então se você quer ganhar esse headset gamer, faz o seguinte, ó, logo aqui abaixo na descrição tá escrito promoção. Lá você pode virar um membro do YouTube, e se você quiser também, você pode usar o seu sub de graça lá na Twitch, tá? Em um dos dois links, é só você clicar e inscrever-se ou virar membro aqui do YouTube, tá? Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora pros lançamentos da semana, do dia 21 até o dia 25 de junho. Já com a tela devidamente aumentada, olha só quem chega amanhã, cara. Cara, de verdade, responde aí pra mim, você que tá me assistindo aí do outro lado. Qual a sua história com o Alex Kidd? Cara, eu tenho tanta lembrança boa desse jogo, e eu vou falar pra vocês que tem coisa boa vindo aí, inclusive no meu canal de gameplays, porque vocês acham que eu não vou trazer gameplay do Alex Kidd? Vou trazer sim, e no final desse vídeo eu vou deixar o meu canal de gameplays pra você se inscrever correndo, tá? Dia 22 de junho chegou o Alex Kidd in the Miracle World DX, né? Que é uma versão aí refeita, sensacional, galera. Inclusive aí, ó, com novos gráficos HD, tá sendo feito por um time lá da Espanha, e é sensacional. Dark Alliance chega dia 22 de junho, já otimizado pra Xbox Series X e S, no Xbox Game Pass também, e eu já baixei, e amanhã a gente vai jogar também, pretendo trazer gameplays no canal de gameplays, no blog Ralei Gameplays. Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o jogo oficial, chega amanhã dia 22 de junho também, para a galera. Beatmaster chega no dia 23 de junho, senhoras e senhores. Impérios dos Anjos 4, chega dia 23 de junho. Vamos ver o que mais? Ordem de Batalha, isso aqui é a tradução geral do negócio, tá galera, do jogo, tá bom? Segunda Guerra Mundial chega no dia 23 de junho. Tide Tasmania Tiger 2 Bush Rescue HD chega no dia 23 de junho. Farm for Your Life chega dia 24 de junho. Também tem Xbox One X sem ânsia de melhoria para Xbox One X. Poderoso Pulgão, tá bom. 24 de junho, chegando para a galera. A Masmorra de Nehubuk, o Amuleto do Caos, edição frango, deve ser Chicken's Edition, né? 24 de junho, chegando para a galera aí. Warms Rumble chega 24 de junho, já otimizado para Xbox Series X e S. Sabem, ó, quem é que fez muito sucesso aqui, cara? A galera jogou muito na Lan House. Looping Index, 25 de junho, já para a Series X e S com Smart Delivery também. Scarlett Nexus, muita gente está aguardando Scarlett Nexus, chega dia 25 de junho. Otimizado para o X e o S com Smart Delivery, né? Então, desses aí que eu acabei de mostrar. Qual que você está esperando mais? Eu, Alex Kidd, The Miracle Road e Dark Alliance também. Fala aí para mim qual você está esperando mais. Responde aí e bora voltar para mim. Então, senhoras e senhores, é uma semana de muito lançamento, de muito jogo legal chegando e eu quero saber exatamente qual deles você pretende comprar ou baixar no Xbox Game Pass. Lembrando também que Sea of Thieves, a Pirates Live, chega amanhã e vai ter jogatina no canal de lives, então vai ser bem legal mesmo, tá? Queria pedir para todos vocês, sem exceção, me segue agora no Xbox Live, que é blogralé, e me segue no Instagram, blogralé, tá bom? Instagram, blogralé. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. O joinha ajuda muito, galera. Estamos juntos misturados e Deus abençoe vocês. Valeu e quem quiser participar da promoção, logo aqui abaixo. Tchau, tchau.